E não aparecendo na TV, você já tem a portadora, né? A tela da TV fica toda preta, porque você ajusta aqui nessa bobina e nesse capacitor. Seria o equivalente a essa bobina aqui, e aqui tem um trimmerzinho também, né? Tem a bobina variável, com o núcleo variável, trimmer. Então tem o núcleo de ferrite. Então dá pra controlar bem. Aqui tava no canal 12, dá pra colocar no canal 26, enfim. Tá o transizinho, o oscilador ali, BF494. Então é basicamente isso. Esse osciladorzinho de áudio aqui, é o equivalente a esse daqui. É o... seria o... Pierce. Só que tem um pequeno problema, não é? A diferença desse daqui pro Pierce é que o capacitor, ele não vem pro emissor. O capacitor fica em paralelo com a bobina, né? Que tá no coletor ali. Só que quebrou a bobina. Eu tava usando outra configuração, sem ser do amigo Rodrigo Ribeiro, montei nessa mesma placa. Esse oscilador de áudio tava funcionando perfeito. Tá até no telefone onde saiu o áudio. Aí eu pensei, eu vou usar ele com esse projeto, né? Eu vou usar ele com esse projeto. Sumiu o áudio, só tem imagem. Vai entender. E no outro eu já tinha, quando tava o outro oscilador aqui, eu tinha imagem e não tinha o áudio. Então... Eu pensei, né? Eu vou unir metade de um projeto com a metade de outro, vai dar certo. Não deu certo. Aqui eu tava trabalhando no osciladorzinho da Ramsey. No... No... Transmissorzinho da Ramsey. Funcionando, beleza. É... Beleza, entre aspas, né? Como sempre. Então, pessoal, a etapa de vídeo dele, a gente ajusta nessa bobina, é super estável. Não sai de frequência. Pode pôr a mão aqui. Pode passar a mão aqui. Não sai. Só com um pedacinho de fio. Depois eu devo fazer um vídeo mostrando. Né? Ele não sai de frequência. Só que tem um porém. Na etapa de áudio, eu tô usando uma bobina de 4.5. E não tá dando áudio. Nada de nada de nada. O ideal seria usar uma bobina de 10.7, né? De FM, porque ela tem primário e secundário. Eu preciso de uma que eu tenho primário e secundário com derivação central, né? Eu preciso de um transformadorzinho que tenha todas as tomadas, né? Aqui no... Oita, deixa eu tentar focar aqui. É... No primário dele, eu preciso que esteja funcionando e no secundário também. Eita, tá difícil. Vamos deixar isso aqui pra lá. Então, pessoal, mas em termos de estabilidade, muito bom. Dá a mesa aqui, ó. Quer ver? Tá bagunçado ali. Dá a mesa ali... Até o final da cozinha, até lá na porta... Tava funcionando beleza, né? Papel no chão. Minha filha que jogou, tava desenhando, embolou papel, jogou no chão. Já foi de caderno. Então, pessoal, tava pegando ali... Tava ligado ali na fonte, naquela mesa, e tava pegando até lá perto da porta no telefone. Então, o oscilador de vídeo dele é muito estável. Só que o oscilador de áudio, infelizmente, deixou a desejar, né? Eu vou tentar ver se eu consigo melhorar isso daqui também. Tem algumas coisinhas ali. Tem um amplificadorzinho de VHF. Funcionou beleza. Entre aspas, transição SMD. Tá aqui, ó. Transição bem pequenininho. Vou trocar isso, vou mudar ele. Funcionava funcionando beleza em VHF, né? O VHF não funcionou. E, no mais, é isso aí, pessoal. Tem mais alguns vídeos pra eu fazer. Depois eu vou explicar pra vocês, né? Tem que fazer um vídeo sobre transmissores de FM. DSP, PLL, PLL e DSP junto. Um analógico. E acho que é basicamente isso daí. São quatro transmissorzinhos que vieram o kit. Depois eu faço os vídeos. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo pra os amigos aí.